Abertura Paff e dominá Prazer, não, não for ânimo Por mesmo tempo Abertura Abertura Agora Abertura É sim Vamos lá, vamos lá O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Quando uma festa cheia de culpa livre E na vitrola o espirador Aquele aluno som de Jordan e River Aquele jeito que você sonhou Sentiu que era tu ai